E o Lula realmente fez muitas surpresas aí para aposentados, pensionistas, enfim, para o Brasil inteiro. Nesse vídeo eu vou trazer novidades, nós temos pagamentos já sendo liberados para você, tem dinheiro chegando para você e você sabe quem é que tem direito, como que vai funcionar esses novos pagamentos, essas novas mudanças que o Lula já chegou chegando, já fez mudanças no INSS e eu já estou muito feliz aqui. São mudanças positivas para os aposentados, pensionistas, beneficiários do BPC Lula, então vai ter muita novidade, vai ter surpresas nessa live que muita gente nem estava sabendo dessas últimas novidades. Eu vou falar aqui sobre regras de idade que estão mudando agora também, sobre as regras de transição de aposentadoria, vai ter direitos novos e eu tenho certeza que você é uma pessoa que gosta de saber dos seus direitos, que você é uma pessoa que quer ganhar mais dinheiro através das informações. Se você realmente é essa pessoa que está do outro lado, me acompanha nesse vídeo até o final. Além de todas essas informações aqui, você vai ficar sabendo dos seus direitos. Eu vou trazer uma nova regra de idade que está acontecendo agora já dentro do INSS, para você poder receber valores, falar quem é que vai ficar de fora de tudo isso. Então, esse vídeo, gente, ele está imperdível. É um vídeo único para você assistir aqui até o final e já pode chegar chegando. Porque você viu e tem pagamento novo chegando. Tem notícia boa chegando para você, então já pode chegar apertando o botão do like. Inclusive, o seu nome vai aparecer aqui na tela para você que está curtindo. Para você que está chegando agora, é novo ou nova aqui no canal? Não perde mais tempo e não perde mais dinheiro. Já que está todo mundo se inscrevendo aqui, eu quero que você se inscreva também. Apertando agora o botão do inscrever-se, o botão vermelhinho da sua tela, ativando o sininho de notificações, você vai estar sempre atento às últimas novidades no maior canal de financeira do Brasil. E eu, caso você não me conheça ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e, claro, muito feliz em ser conhecido aqui como Embaixador dos Aposentados, trazendo todas essas informações com muita credibilidade, muita segurança, notícias oficiais do INSS, notícias diretas do Congresso Nacional, com muito carinho para você. Então, esse vídeo está começando agora e já quando os vídeos começam aqui, a gente já coloca o nosso telão virtual na tela, para você colocar a sua cidade e a sua região de onde você vem acompanhando o nosso canal, já que é o Brasil inteiro que está sempre ligado nas nossas novidades. Vai colocando a sua cidade, o seu estado, se você é novo ou nova nesse canal, porque eu vou começar já com algumas informações importantíssimas e fundamentais para você saber sobre algumas regras de idade que estão mudando agora. Inclusive, você pode ir colocando no comentário a sua idade atual, porque algumas pessoas já vão começar a diminuir os direitos aí conforme vai passando a idade e você vai começar a se programar. Está começando o ano de 2023, tem muita coisa boa chegando, você vai saber desses pagamentos sendo liberados agora, essas mudanças que o Lula fez e algumas novas regras de idade que já estão por aí também, relacionadas a crédito consignado, a dinheiro chegando para o seu bolso também. Eu vou começar falando da regra de idade, eu vou falar dos pagamentos liberados, vamos falar aquele 14º salário também, gente, tem muita coisa boa, muita coisa importante para você acompanhar nesse vídeo aqui. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre uma regra de idade que atinge muito o aposentado, pensionista e beneficiário do BPC Luas. Nós temos uma regra de idade para quem precisa também do crédito consignado, aposentado, pensionista, que quando passa de 74 anos de idade começa a ter problemas. Então vai colocando aí no comentário, eu vou explicar tudo isso, vou falar dos pagamentos liberados, sua idade atual hoje. Vamos ver como é que está a média de idade dessa live de hoje. Você sabia que quando passa de 74 anos de idade, os bancos começam a diminuir, a liberar menos dinheiro para você que está do outro lado, você sabe o porquê disso, exatamente isso que eu preciso explicar para você, tem essas mudanças e novos benefícios que estão inclusos agora com novos direitos. E eu vou explicar também. O que acontece? Quando a pessoa passa de 74 anos de idade, quando ela pede um crédito consignado para qualquer banco hoje, qualquer instituição bancária, vai começar a diminuir os valores sendo liberados para essas pessoas, inclusive, além dos valores sendo diminuídos, vai diminuir o prazo. Então, ficou assim, que até 74 anos de idade consegue no máximo em até 84 meses. Quando passa aí de 74, já vai para 75, já consegue só até 72 vezes. Além de diminuir o valor final que vai sobrar para você, começa a diminuir também o prazo liberado pelos bancos. Essa é uma regra nova. E é importante frisar agora para quem é beneficiário do BPC Luas, os beneficiários do BPC Luas também teve várias mudanças, principalmente para quem tem representante legal, gente. Olha que importante isso aqui. Representante legal mudou algumas regras agora, que eu vou falar na sequência agora, porque facilitou muito. Mesmo se tem representante legal de menor aí, consegue fazer. O representante legal, a idade pode ser de 0 até 73 anos de idade, consegue fazer aí o benefício ou empréstimo consignado através de qualquer financeira que você escolher. Claro que eu vou recomendar a melhor do Brasil, inclusive se você está assistindo esse vídeo, você precisa do dinheiro agora, precisa com muita segurança, com a menor taxa de juros. Eu vou deixar disponível para vocês um link fixado aqui, para quem precisa do contrato, do empréstimo consignado, vai ter acesso. A equipe da João Financeira TV vai disponibilizar para você os valores. E entrando nessa parte de valores aí, vai ter muita gente agora com margem disponível e novos benefícios sendo inclusos agora, que eu vou falar nessa sequência, e os pagamentos sendo liberados, que vai ser muito legal e importantíssimo você acompanhar esse vídeo. Gente, se você não apertou o botão do like, vai apertando aí. Eu quero ler alguns comentários antes de dar a sequência para os novos benefícios também. Quero mandar um abraço aqui para as pessoas. O Ricardo Rangel disse que aqui na João Financeira tem conteúdos novos todo dia. Muito obrigado, sempre pelo carinho dos nossos internautas aqui. A gente fica muito feliz. Inclusive, o Rafão mandou um abraço aqui para o Ricardo Rangel, agradecendo os comentários positivos aqui, sempre trazendo novidades e coisa boa para você que está aí do outro lado. Olha só. A Simone Moura também colocou comentário positivo aqui. Bom dia. Acredito que sempre tem conteúdo novo aqui no canal da João Financeira, falando ou de 14º ou coisas importantes para nós aposentados. Simone Moura, um abraço para a nossa equipe. O Rafão também aqui, que está aqui o nosso controlador aqui das nossas lives. O Yuri, que está aqui também. Mandou um abraço para os comentários positivos da nossa live. E agora, gente, vamos passar aqui com as informações dos novos benefícios e na sequência vamos falar de 14º, vamos falar de pagamentos liberados. Vai ter muita coisa ainda importante para você acompanhar nessa live. Você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo aqui. Olha só. Tinha alguns benefícios que não tinham direito nem ao empréstimo consignado, não conseguiam fazer nada. E o INSS fez mudanças agora para 2023 também para liberar dinheiro para alguns novos tipos de benefícios. Inclusive, se você tiver sem margem, você precisar de uma oportunidade também de crédito, mesmo que está sem margem, eu vou passar ainda nesse vídeo também, gente. Então, prestem muita atenção aqui. Os novos benefícios que em 2023 agora e no finalzinho de 2022 já liberaram direitos novos para empréstimo consignado, além do 87, 88, 87, para quem não sabe, o amparo assistencial do portador de deficiência tem disponível agora, já tem liberação pelo próprio INSS para empréstimo consignado. O amparo assistencial ao idoso também tem liberação para isso. Além disso, agora, os novos benefícios tem o auxílio inclusão, gente. Olha que importante isso aqui. Quem sabe seja alguém da sua família, a espécie 18, o auxílio inclusão pode fazer também, tem disponibilidade de crédito. A renda mensal vitalícia, a espécie 40, pode fazer empréstimo consignado. A renda mensal vitalícia por invalidez, que é a espécie 30, também está disponível. E o amparo previdenciário, o número 11 e o 12, a espécie também está disponível. São novas informações do INSS que estão chegando agora para você que está ligado aqui no nosso canal e é importante você saber. Eu vou trazer algumas novas informações agora das regras de transição, mudanças no próprio INSS que vai impactar todo mundo. O Lula fez várias surpresas e é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Então, me acompanha aqui se você está chegando agora. A gente pode grudar. Quero mandar um abraço aqui para a Jaqueline. Obrigado por ter ajudado nós, ajudando até agora, dando umas boas notícias. Um abraço para ela também. Olha só, o Paulo Souza colocou uma pergunta. O Lula vai assinar o decreto do aumento de salário esse mês? Com certeza, isso aí já é esperado. A Paula colocou essa pergunta porque na LOA, a lei orçamentária anual, já tem essa aprovação, já tem o dinheiro disponível para isso. Nós vamos falar ainda na sequência desse vídeo sobre antecipação de 13º salário, 14º, muita coisa importante para você não perder no vídeo de hoje, gente. Então, vai apertando aí o botão do like, inclusive a Márcia Cardeal, que curtiu a nossa live, aparece o nome. E se você se inscrever agora, é novo ou nova, vai aparecer o seu nome aqui na tela também. Olha só, essas novas regras tem agora. A Previdência Social já colocou uma idade mínima nova agora para se aposentar. Por exemplo, a mulher que conseguia se aposentar com 57 anos e 6 meses, e o homem com 62 anos e 6 meses, nesse ano, a mulher aumentou agora. A mulher para conseguir se aposentar, ela tem que ter 58 anos, e os homens agora 63 anos. Então, aumentou um ano praticamente de cada um para conseguir aí as aposentadorias. E além disso aí, além dessa idade mínima para se aposentar, tem essa regra de transição que precisa contribuir aí 30 anos de contribuição às mulheres, tem que ter 58 anos e 30 anos de contribuição para conseguir se aposentar. Agora, os homens também teve essa alteração aí, são 63 anos de idade, idade mínima, mais 35 anos de contribuição. Então, são algumas regras agora que mudou também para o próprio INSS, você conhece pessoas que estão próximas de se aposentar, aí precisa também ter alguns pontos para se aposentar aí pela regra de transição. É preciso somar a idade, mais o tempo de contribuição. Para a regra de pontos, precisa somar a idade, mais a regra de pontos aí. Para mulheres, precisam atingir 90 pontos, sendo 30 anos de contribuição. E para os homens aí, precisam 100 pontos agora para conseguir a aposentadoria, ou ao menos aí 35 anos de contribuição para chegar à sua aposentadoria. Eu vou falar uma parte importante agora antes de chegar na parte principal dessa live. Gente, olha que surpresa que eu estou trazendo aqui para vocês. Vai valer a pena vocês ficarem. Além disso, tem algumas pessoas que estão preocupadas com a questão do bloqueio do consignado. Você já está sabendo sobre isso, você sabia que existe essa regra. Muitas pessoas estão colocando os pés pelas mãos aí com problemas no bloqueio do consignado e também no bloqueio para não poder mais receber o seu benefício. Eu quero falar sobre isso, eu vou pedir para a produção já me alcançar a água aqui também. E vai ser importante eu passar essa regra sobre o desbloqueio de benefícios da previdência social, gente. Prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês agora. Existe uma regra do próprio INSS de dois termos. Para quando a pessoa recém se aposenta e depois de um tempo que ela já está aposentada, também existem bloqueios para o empréstimo consignado e você precisa entender isso. Quando a pessoa recém recebe a sua aposentadoria ou a sua pensão, coloca aí no comentário se tem alguém recém aposentado ou se faz mais tempo que você já está aposentado, coloca aqui no comentário também que eu vou chegar já sobre as mudanças principais e os pagamentos liberados. Sobre essa regra do desbloqueio, quem é recém aposentado ou recém pensionista? Se tiver alguém recém aposentado ou recém pensionista, coloca aí eu sou recém aposentado ou recém pensionista e a produção vai cuidar aqui no comentário também, nós vamos falar o seu nome. Esse benefício ele fica bloqueado durante 90 dias. Ele é bloqueado por lei, pelo próprio INSS, só que você consegue fazer o desbloqueio no próprio sistema de INSS para conseguir o empréstimo consignado, só que está tendo muita dificuldade. As pessoas não têm acesso ao INSS, não sabem como fazer e tem uma maneira mais simples e mais fácil de desbloquear isso. A João Financeira também ajuda as pessoas a desbloquear o benefício para conseguir o dinheiro do consignado, para conseguir uma taxa mais em conta e aí consegue aí fugir da regra também, conseguir desbloquear sem precisar entrar no meu INSS. Nós temos acesso aí a muitos benefícios para conseguir ajudar você. Então se você precisa desbloquear o seu benefício, a gente consegue aí também ajudar você para o empréstimo consignado. Outra regra importante que existe, que algumas pessoas têm problemas, é depois de um tempo a pessoa pede o bloqueio para o consignado e depois ela pode desbloquear para o consignado. Tomem muito cuidado com isso, porque se a pessoa esquece a senha, depois acaba não conseguindo desbloquear, tem que tomar o cuidado isso quando você pede para bloquear para o empréstimo consignado também, gente. Olha só, agora eu quero passar para a parte principal, vou ler alguns comentários, gente, se você chegou aqui ou está chegando nessa live agora, é a parte boa. Então eu digo para você, não saia desse vídeo, que você vai gostar dessas novidades. Aperta o botão do like quem está gostando aí, de eu estar trazendo essas informações aí, coloca a sua pergunta no comentário, é a parte de nós interagir. Agora eu vou trazer essa grande novidade com pagamentos sendo liberados agora, já vamos falar a data, quando você vai receber, quem é que vai ter direito a isso. Então se prepara que eu vou trazer essas novidades para vocês também. Ok? Eu quero mandar um abraço aqui para a Aida, que está sempre aqui nas nossas lives, ela é membro aqui do canal. A Vilma Genesi da Silva, que está comentando aqui também. Inclusive você pode ser membro aqui do canal, você pode ganhar uma exclusividade. Clica ali no Seja Membro, você vai garantir uma exclusividade aqui nos comentários, e vai para o grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu estou lá todos os dias aí, pode conversar comigo também, sendo membro desse canal aqui. Nós deixamos disponibilizado para vocês o link, se você precisar um auxílio no consignado, uma taxa mais em conta, ali está fixado para vocês no link. Um abraço para a Maria Silva, que está aqui no comentário também. Eu quero mandar um abraço para o Delírio Damascena, que é embaixador da cidade de Cristianópolis, Goiás, mandando um agradecimento e um salve aqui para ele lá, que é o embaixador lá de Cristianópolis, Goiás. O Delírio Damascena, muito obrigado pela sua presença também no nosso canal. Quero mandar um abraço aqui para o Jairo Caetano, que está dizendo aqui que não adianta muito o aumento de salário, já que todas as coisas sobem mais do que o salário mínimo. Nós vamos falar agora do salário mínimo e eu vou trazer essas novidades para vocês agora. Muitas pessoas fazendo uma confusão sobre o valor exato do salário mínimo e eu preciso explicar isso para você entender como é que vai funcionar daqui para frente. Nós tínhamos uma projeção do Bolsonaro de R$ 1.400. Ele fez essas declarações, todo mundo acompanhou tudo isso. Bolsonaro fez a promessa que iria para R$ 1.400. Muitas pessoas, inclusive, já estavam comemorando que ele ia ganhar e ia conseguir trazer o salário. Deu errado, como dá para se dizer, não ganhou. Então, ele conseguiu botar o salário para R$ 1.302 e botou no diário oficial. O que aconteceu? O Lula já assumiu e o Lula conversou com a equipe econômica, colocou na LOA, na Lei Orçamentária Anual, onde definiu todos os gastos do governo. Então, puxou o salário mais para cima, trouxe para R$ 1.320. Trouxe margem para muita gente aí também que estava zerado no consignado, que estava sem margem. Eu quero falar sobre essas pessoas que estão sem margem. Então, coloca no comentário aí, gente. Quero mandar um abraço para a Lúcia Lucas, que diz que me acompanha aqui há mais de um ano. O trabalho brilhante, que Deus abençoe você e a sua família também. Coloca aqui no comentário, gente. Eu quero saber de você, todo mundo, quem está sem margem. Escreve no comentário, eu estou sem margem. Eu vou trazer uma novidade para vocês, que vai ser muito importante aqui. Dessa parte do aumento de salário, que pode ajudar muitas pessoas financeiramente, às vezes quando chega num desespero, tem conta para pagar e está procurando de onde sair o dinheiro para pagar suas contas. Tem algumas oportunidades que podem ser interessantes. Tem algumas armadilhas que você precisa entender. E é o que eu vou explicar agora. Com o Lula trazendo o salário para R$ 1.320, todo mundo vai ter margem disponível, mesmo quem já tinha nove linhas do empréstimo consignado, mesmo quem já tinha ocupado os dois cartões de crédito que existem hoje. Inclusive, eu vou fazer depois um vídeo exclusivo para quem se inscrever aqui no canal sobre o valor de volta, o famoso cashback, que é o dinheiro que volta do que você paga do seu cartão de crédito. Se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu ainda. Esse vídeo dos cartões de crédito vai dar o que falar. É claro que muitos bancos vão ficar uma fera do que eu vou falar aqui. Eu trago muita coisa que os bancos não querem que você saiba. Inclusive, o que comprova isso foi o início da história. Eu me lembro como se fosse hoje. Porque veio uma cliente para me atender quando eu atendi no balcão da minha empresa financeira. Eu lembro que estava um dia muito frio. E acabou entrando aquela senhora praticamente desesperada. Ela sentou na minha mesa praticamente desolada. Sabe quando você vê o rosto, vê a feição daquela pessoa que não tinha mais para onde sair. Ela entregou um extrato bancário para mim. Eu lembro de ter olhado aquele extrato bancário cheio de números e aquele tracinho do negativo. O que é que já passou por isso? De quando tira o extrato consignado, só tem aquele menosinho, aquele negativo na conta. E eu olhei aquele simplesmente apavorado também de ver tanta coisa negativa. E ela disse, João, eu acabei de sair do banco. Não me ajudaram. A outra vez que eu fui lá pedir um empréstimo consignado, consignado, fizeram algumas coisas além do empréstimo consignado para mim. Fizeram um seguro de vida, fizeram um título de capitalização e ainda fizeram um consórcio para mim. Hoje não sobra mais nada do meu salário e eu estou desesperada, João. Eu preciso da sua ajuda, eu não sei mais o que fazer. E eu tendo em vista aquela senhora, eu lembro muito bem, a dona Maria quando chegou na minha mesa, eu disse, pode ficar tranquilo, dona Maria, eu já sei uma das soluções para a senhora. É claro que o banco não vai gostar e é isso que eu quero contar, a solução que eu dei para ela também. Porque é isso que os bancos não querem que eu faça, mas é o que eu sempre vou fazer aqui no canal. Ela estava num desespero, praticamente acho que já nem tinha mais lágrimas para chorar naquele dia. Pois chegava o dia dela receber o salário dela, passava um dia ou no mesmo dia que ela conseguia comprar pelo menos um pouco de comida para sobreviver, porque ela não tinha nem dinheiro para remédio mais. E se você está passando por isso ou conhece pessoas que passam, presta atenção no que eu vou falar aqui agora e me ajuda a compartilhar esse vídeo, porque as palavras que eu vou falar na sequência agora vão com certeza marcar você para sempre. Essa tal da venda casada, quando você vai no banco pedir, solicitar um empréstimo consignado e o banco diz assim para você, eu posso liberar esse dinheiro para você, mas você precisa fazer então um seguro de vida. Eu posso fazer esse empréstimo para você, mas você precisa fazer então um consórcio. Eu posso fazer isso para você, mas você precisa fazer um título de capitalização. E isso é um crime. O que o banco faz com as pessoas, o que ele faz com você, ou o que ele faz com as pessoas que você gosta. Faz a tal da venda casada, faz você piorar a sua situação financeira cada vez mais. Não dá para admitir mais no nosso Brasil atendentes de um sistema bancário podre, de um sistema bancário lixo que acaba com a vida financeira das pessoas. De pessoas que humildemente são fragilizadas, humildemente vão lá para pedir um socorro financeiro e aquela pessoa é treinada para engatar você, para que você faça um empréstimo através do outro e faça com que aquela pessoa que atendeu a você tenha que cumprir as metas de consórcio, de título de capitalização e aquelas porcaria que enfiam em você e a sua família. E agora você começa a se atentar com isso. Nada pode ser vendido junto ao empréstimo consignado de forma obrigatória. E eu tenho certeza que isso aqui, os bancos muitas vezes tentam corromper no sistema de YouTube para não aparecer esses vídeos para as pessoas. E eu vou contar uma outra coisa para você de uma história verdadeira que aconteceu para mim. Porque essa mesma senhora, o que eu disse para ela? Então você vai fazer o seguinte, você vai cancelar o seu seguro, você vai receber um dinheiro de volta do que você já pagou do seu seguro, você vai cancelar esse título de capitalização, vai receber o seu dinheiro de volta e vai cancelar o seu consórcio e vai receber o seu dinheiro de volta. E eu vou fazer só um gesto que o banco fez para mim depois, para quem assistiu esse vídeo até o final, como que aconteceu. Eu vou contar logo para você, para nem fazer suspense aqui. O que aconteceu quando uma semana depois que essa mesma senhora, Dona Maria, entrou no banco, cancelou lá e recebeu todos os valores, eu tinha conta naquele banco, inclusive eu era cliente naquele banco e eu tive que ir lá. Eu tive que fazer um serviço que me obrigava a ir lá dentro, ir no caixa eletrônico lá. E adivinha o que aconteceu quando eu tive que passar na porta giratória, quando o banco viu que eu fui lá e soube que, claro, alguém orientou aquela pessoa a fazer aqueles cancelamentos e ter liberdade financeira, que é o que você merece, é o que você que está assistindo esse vídeo merece. Ter um descanso na sua vida, porque muitas das vezes, você vai no banco buscar uma solução, você traz um problema para casa, você traz um problema ainda maior, você volta com um fardo que muitas vezes você acha que nem vai chegar em casa. E eu entendo isso, e quando eu cheguei naquele dia lá, a porta giratória trancava. Eu pensei, então é o meu celular, eu tirei o meu celular. E aí eu cheguei de novo, tirei o meu celular, voltei para a porta, trancou de novo. Ah, então deve ser a minha carteira, tirei a minha carteira. E eu fui entrar na porta de novo, então eu já não sei mais o que fazer. Será que é o meu cinto? Acabei tirando o meu cinto na porta giratória do banco. É claro que eu fiquei constrangido com aquilo, mas respeitando o sistema de segurança do banco, tirei o meu cinto também. Então eu tinha tirado o meu cinto, eu tinha tirado a minha carteira, eu tinha tirado o meu celular. Agora eu pensei, agora eu vou poder entrar nesse banco. Aí eu cheguei na porta de novo, adivinha o que aconteceu? A porta apitou de novo. E o guarda só fez assim para mim, tem que tirar, tem alguma coisa errada. E eu pensei, será que eu sou um bandido? Será que eu fiz alguma coisa? Eu pensei, então deve ser o meu sapato, pode ter alguma coisa de metal dentro do meu sapatão. Mesmo passando vergonha, é claro que todas aquelas pessoas olhando para mim, tirei os meus sapatos para entrar na porta. E eu estava só de meia. Aí tu imagina a cena, eu chegando lá no banco, sem o cinto, sem o meu sapato, sem o meu celular. Aí tirei lá, chegando de meia. Aí agora, agora a porta vai entrar. Então, aí sim, aí eu consegui entrar no banco. Quando eu consegui entrar lá, já passando toda aquela vergonha, e claro que todos os atendentes do banco lá sabiam que era eu que tinha orientado aquela cliente lá, adivinha quanto tempo demorou para mim ser atendido naquele banco lá? Eu cheguei lá, eu fiquei mofando. Praticamente já não tinha nem fila mais, mas é claro que lembravam que eu tinha feito aquilo para atender uma senhora fazendo o certo. É claro que depois daquilo, tendo todo aquele problema lá, é o que eu quero passar para você. Eu cancelei a minha conta. Eu cortei todos os relacionamentos que eu tinha com aquele banco, com aquelas pessoas que me fizeram tão mal mesmo eu querendo ajudar uma pessoa. É isso que eu preciso dizer para você. Quando você está num banco, você está sobrando pouco dinheiro, menos do que os 45% do que deve sobrar para você, grudem nessa tela aqui e prestem atenção no que eu vou falar. Eu preciso perguntar para você quem é que está nessa situação aí, que sobra muito pouco do salário. Escreve, eu estou nessa situação aqui, eu vou falar uma coisa para você que pode mudar a sua vida. Mas escreve aqui no comentário, eu estou nessa situação. Você vai prestar atenção no que eu vou falar, porque isso pode mudar a sua vida financeira também. Inclusive, o aumento de margem que a gente está colocando aqui para mais de 76 anos, quando vai pagar, pode fazer. Mas, é claro que vai diminuir o prazo também, só para nós confirmar algumas informações que estavam aqui. Olha só, quando você que está colocando aí que precisa fazer isso, para quem tem 76 anos, pode fazer um empréstimo, pode liberar sim. O SF que estava pedindo várias vezes aqui no comentário, a gente respondeu ele aqui para você saber. Quando você está nessa situação, você que colocou que está sobrando muito pouco dinheiro, você pode fazer o seguinte, gente. Você vai fazer. ir em um outro banco, em uma outra instituição financeira, porque o banco não quer negociar, não quer fazer mais nada com você, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu CPF, sua identidade, uma conta de água ou de luz, abre uma conta poupança, olha o que eu vou falar, abre uma conta poupança, você não gasta nada para fazer isso. E você diz para aquele outro banco novo, de sua preferência, eu quero passar a receber o meu benefício aqui. Você pode fazer essa troca. Lembrando, quando você faz uma alteração, por um período, o seu benefício fica bloqueado para empréstimo, mas você se escapa daqueles descontos que estavam acontecendo extra, além do seu salário. Prestem atenção, os descontos que saem, que não acompanham junto com você, são os descontos de crédito pessoal, aqueles outros que estão descontando na sua conta. Não estou ensinando você a fazer um calote. Depois você vai poder negociar com mais calma aquele banco, porque já não vai descontar do teu salário. Quando cai lá, não desconta. Então, você vai dar uma oportunidade para um outro banco também, um outro banco atender bem você, ou alguém da sua família, que não faça essa sacanagem de fazer consórcio, título de capitalização e seguro de vida e venda casada, que é crime. Inclusive, é crime grave e você pode processar o banco se você conseguir comprovar que ele fez você fazer algo com condicionado ao empréstimo consignado. Se você que chegou até agora, eu quero agradecer os membros aí, a Graciela Santos Lopes, que está comentando, que está nessa situação aí. Eu digo muito além de algo que eu estou trazendo para você, que é conhecimento, que é algo que nunca mais alguém vai tirar de você. Mais uma coisa que eu preciso dizer antes da parte principal dessa live. Então, não saia desse vídeo que você vai gostar do que eu tenho para falar para você. Quero agradecer a Maria Genilda da Silva, que acabou se tornando membro aqui do canal. Gente, todas as vezes, e gruda nessa tela aqui, isso eu preciso que você grava na tua cabeça e passa para todas as pessoas que você gosta, da sua família, que você conhece, que você não quer que caiam em golpe. Quando oferecerem qualquer coisa para você, que é para liberar dinheiro para você de crédito consignado, que cobrar algo de você, inclusive, eu tenho os grupos de WhatsApp, que nós temos centenas de grupos de WhatsApp, usando a minha própria imagem, dizendo que estão fazendo adiantamento de décimo terceiro e décimo quarto, que você tem que pagar uma taxa antecipada para poder receber o dinheiro. Tudo que você precisar pagar uma taxa antecipada para fazer empréstimo consignado ou qualquer outra coisa que seja, estão enganando você, estão passando você para trás. Então, pega esse vídeo e compartilha com as pessoas. Sempre que for cobrar algo de você para empréstimo consignado, fazer algo de forma adiantada para você depois receber o dinheiro, estão passando a perna em você, estão criando um crime em cima de você, e se você não souber dessas coisas, cada vez mais, você perde dinheiro por falta de informação. Eu queria que você colocasse no comentário se você está gostando de receber essas informações aqui. É importante nós receber o seu feedback, eu vou entrar na parte importante da nossa live agora, falar dos pagamentos liberados, eu coloquei já algumas mudanças que o Lula vai fazer agora sobre datas, calendário de pagamento também. E aperta o botão do like quem estiver gostando no YouTube também, o pessoal do Facebook lá. Essas coisas que eu trago aqui, o banco e nem a televisão vai passar para você. É conhecimento financeiro que pode ajudar em muitas pessoas, inclusive eu ouso dizer com certeza que se você estiver aqui inscrito nesse canal, nunca mais alguém vai passar você para trás. Todos os novos golpes que estão acontecendo agora, antecipação de 13º, antecipação de 14º, tudo, você já fica sabendo antes aqui no nosso canal, e aí você não é enganado nem passado para trás. O governo Lula então liberou alguns pagamentos que vão começar agora já no dia 25 de janeiro. Nós temos aí o nosso calendário completo que está onde, gente? Todas as informações que eu trago aqui, gente, estão aonde? Lá no blog da João Financeira, um dos melhores blogs do Brasil. É um jornal digital na sua mão, sabe aquele jornal antigo que você lia com as informações? É o blog da João Financeira que traz isso para você. Então acessa depois lá o blog da João Financeira, digita no Google, tem informações. Eu lembro que na semana passada eu recebi um vídeo de uma pessoa chorando aqui, gente, agradecendo que tinha pesquisado sobre o artigo 29 do nosso blog, que é um erro de cálculo que o INSS cometeu entre 2002 e 2009, calculou mal a aposentadoria, ele nem sabia disso, que ele já estava aposentado há não sei quantos anos, e nem imaginava que entre esse período ele tinha se afastado e tinha recebido um auxílio doença e o INSS calculou mal, ele recebeu 6.490 reais que ele nem imaginava que ia receber. Estava com conta atrasada, estava com a água cortada em casa, estava com a luz prestes a cortar e quase sem comida. Ele disse, olha João, isso aqui mudou a minha vida. Eu quero agradecer, inclusive vou botar o vídeo depois lá nos grupos do WhatsApp para você ver o quanto é importante você acessar bons sites. Aqui no nosso blog, que está aqui do meu ladinho, que você não pode enxergar, mas está aqui do meu lado. são redatores, que é a equipe de jornalistas, repórteres especializados, inclusive ex-funcionários da própria Previdência Social que eu contratei, para botar lá no blog para trazer essas notícias para vocês. Ok? Vamos trazer o calendário de pagamentos, vamos falar aqui já sobre algumas perguntas que o pessoal está colocando aqui também para nós. A Morgana de Aquino colocou uma pergunta, vou pedir para ela responder de novo, colocar a pergunta de novo. Quero mandar um abraço para a Lourdes Monteiro que está gostando do nosso programa aqui do nosso canal, muito obrigado. Inclusive, as novas pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal, a Rita que está aqui, eu gosto de ouvir tudo o que você faz por nós, lá de Bauru, São Paulo também, muito obrigado. A Cleusa Maria também, eu vou fazer o que tu falou, João, será que eu posso reclamar do seguro? Com certeza, o seguro se for uma venda casada, que for uma venda condicionada, vai poder, e é importante quando eu falei sobre trocar de banco, você tem que saber que quando você troca de banco, o seu benefício fica bloqueado por certo tempo por consignado, então fica bem atento a isso para você saber de todos os malefícios e dos benefícios que você tem quando você troca de conta, tá bem? A Silvia Regina colocou, João, a partir de quando e que valor correto para esse mês de janeiro? Olha só, eu vou colocar para vocês aqui já sobre o calendário completo com as datas de recebimento aqui e vocês vão poder prestar atenção nas datas que você vai receber também, tá bem? Eu quero mandar um abraço para a Noêmia Montanari, que está sempre aqui no nosso canal ligado, o pessoal do Ceará também, Rio Grande do Norte, está aqui também, é o Brasil inteiro também. A Glorinha Paiva, ela colocou, olha que importante o nosso canal que atinge o Brasil inteiro, ela disse, a mãe dela está nessa situação e tem 81 anos de idade, então gente, se você se enrolou com o empréstimo consignado, passou dos 45%, faz o cálculo aí, vou pegar até, vou pedir para a produção depois me trazer a calculadora para ver qual é o valor exato que vou pegar a nossa calculadora e vou calcular se está sobrando menos do que X valor no seu benefício, você pode fazer algumas coisas que podem salvar a sua vida financeira para sair dessa enrolação aí, que pode ajudar você. Por isso que, em horas, é importante a gente lembrar qual é o período exato, quando eu tenho que fazer o empréstimo consignado, quando você tem dívidas, com juros mais caros para pagar e com aquele dinheiro do empréstimo consignado, você paga menos juros, aí é a hora de fazer o empréstimo consignado, não é para comprar uma coisinha que você pode parcelar e pagar na loja sem juros, é para você sair das suas dívidas que você deve pegar um juros mais barato, inclusive eu vou deixar para vocês o link, quem precisar o atendimento da João Financeira está fixado aqui o link no comentário, você vai ter acesso à melhor equipe de crédito consignado do Brasil, o empréstimo e aumento de salário que está sendo disponibilizado também, é importante salientar também, muitas pessoas estão com essa dúvida, João, como vai funcionar o aumento de salário para quem tem mais do que um salário mínimo? Está com essa dúvida aí, para um salário 1320, 8,89, o cálculo que está sendo feito agora para o empréstimo consignado para quem tem mais do que um salário mínimo está sendo os 8,89, se o governo fizer menos o aumento que o esperado é que faça sim um pouco menos porque todos os anos para quem ganha mais do que um salário ele é menor um pouco o aumento de salário, o cálculo que o banco vai fazer vai ser automaticamente reduzido para você liberar o seu crédito consignado de forma segura no link que está sendo disponibilizado aqui, ok? Eu vou ler aqui já algumas perguntas aqui, a Viviane Casemiro fiz um empréstimo, mudaram a minha conta e o meu benefício está bloqueado para empréstimo, tem como desbloquear, obrigado pela atenção, então, quando fica com o benefício bloqueado por troca de conta, ele tem um período exato para ficar bloqueado, você pode desbloquear através do meu INSS e solicitar esse desbloqueio, também, inclusive, a João Financeira consegue solicitar o desbloqueio, também, olha que importante, gente, grudem nessa tela aqui, eu adorei a pergunta da Lucy Leide Rodrigues, olha que importante é você ficar na live e ver que uma pergunta pode salvar a sua vida financeira, olha a pergunta da Lucy Leide Rodrigues, João, quando a gente faz empréstimo consignado com alguma financeira, é obrigado a pagar esse repasse, gente, eu vou me aguentar aqui, eu vou me segurar aqui para mim não gritar, para mim não berrar, porque tem uns safados, tem uns sem vergonhas que fazem empréstimo consignado no Brasil inteiro, sai fazendo empréstimo aqui, empréstimo ali e cobram taxa, cobram a famosa TAC, que é a tarifa de abertura de cadastro, cobram da pessoa, gente, onde é que já se viu, nós estamos em 2023, a falta de informação das pessoas que realmente pagam, gente, não pagam em nenhum real para fazer portabilidade, para fazer empréstimo consignado, e eu sei que tem bancos, que tem colegas de profissão que vão ficar uma fera com o que eu estou falando aqui, mas isso não existe, trabalha honestamente, você que vai ficar bravo com o que eu vou falar aqui, trabalha honestamente, trabalha de forma honesta que você vai conquistar o seu sonho, não é cobrando das pessoas de forma ilegal para fazer um trabalho que você vai crescer, então quando você for fazer qualquer empréstimo, não deixa ninguém te cobrar nada, porque isso é um crime, inclusive você pode guardar os prints aí, cobrando isso, não é uma cobrança ilegal, não tem que fazer repasse nenhum, muito obrigado, você Leide, pela pergunta, por isso que é importante às vezes você mandar uma pergunta aqui, gente, para mim poder responder e ajudar outras pessoas iguais a você que não caem em golpe e não percam dinheiro, então me ajudem a compartilhar esse vídeo, gente, se você está assistindo esse vídeo aí, me ajuda, compartilha, porque isso aqui ajuda as outras pessoas também. Quero mandar um abraço para Maria Hilária Lousada Soares, eu vou falar agora para as pessoas que estão sem margem no consignado, gente, prestem atenção aqui às pessoas que estão sem margem no consignado. Eu vou fazer aí uma ajuda financeira também para que as pessoas que estão sem margem no consignado, que estão sem margem no cartão de crédito, que estão sem margem no cartão benefício, para não precisar esperar até o final do mês lá, porque o empréstimo de aumento de salário algumas pessoas já estão encaminhando, sabem que vão começar a receber só lá depois do dia 18 de janeiro e algumas pessoas precisam do dinheiro agora, está com conta atrasada, está com a conta de luz, a conta de água, então vai ter uma oportunidade para quem está inscrito aqui no canal, já nos próximos dias, todo mundo que está sem margem, que já recebeu o cartão do benefício ou já recebeu o cartão de crédito, que já tem aquele cartãozinho em mãos, vai poder liberar aí valores para pelo menos salvar a sua vida financeira, eu vou dar essa oportunidade para vocês que estão aqui no canal, a Sandra colocou assim, quem ganha o salário mínimo se tomar um empréstimo de 15 mil reais, quanto custa? Olha só, vou fazer um cálculo ao vivo aqui no canal para a Sandra que comentou aqui, 15 mil reais, só para você ter uma ideia, mais ou menos aproximadamente vai pagar em torno de 340 reais de prestação, é um cálculo feito pela João Financeira, se você precisar, o link está ali disponibilizado, a Maurícia, a Mauricéia, a Mauricéia, nunca conseguimos, agora que libera o tempo não dá, eu não entendi bem a pergunta dela ali, depois pergunta de novo, quero mandar um abraço para a Rosane Miguel que é membro aqui do canal também, a Carmen Lanconi falou, João é verdade que só pode fazer em 84, a maioria das empresas faz no prazo maior, até para facilitar num prazo maior para ficar numa prestação mais em conta no seu bolso também, tá bem? A Cátia, ela falou assim, João, posso pedir a portabilidade do cartão benefício da Facta? Gente, olha só, portabilidade de cartão benefício não existe, mas o que pode fazer é quitar o cartão para conseguir de outro banco, é mais difícil, mas ainda não existe a portabilidade do cartão de crédito, e a gente, inclusive, a João Financeira não trabalha com nenhum tipo de portabilidade, porque demora mais tempo para liberar, e caso a gente volte a trabalhar com a portabilidade, eu vou avisar vocês também para trazer essa novidade. Mandar um abraço para a Maria Pereira, que é membro aqui do canal, os membros têm destaque, gente, você pode se tornar membro, clica ali no Seja Membro, você tem um destaque aqui nos comentários. Rosana e Miguel, um abraço para ela também. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. O Lucivan do Cândido, João, depois de três anos recebendo o auxílio doença, fui aposentado por incapacidade permanente em dezembro de 2022. Posso fazer empréstimo consignado? Olha só, Lucivando, quando você foi aposentado em dezembro agora, você precisa esperar o prazo legal de 90 dias. A João Financeira pode fazer o desbloqueio depois já para você, para você conseguir fazer o consignado. Mas quando a pessoa ganha um benefício novo de qualquer espécie, o INSS deixa bloqueado durante 90 dias, a João Financeira faz o desbloqueio, você pode fazer o desbloqueio através do meu INSS. E tomem muito cuidado, gente, isso aqui é bem importante vocês ouvirem também, porque quando a recém se aposenta ou quando já está aposentado, pode colocar no comentário quem é que está recebendo mensagem de SMS, recebendo e-mail, oferecendo empréstimo consignado. Tomem bastante cuidado que tem muito golpe. Então, procure as empresas que você conhece, você foi num lugar que sempre fez para você, que nunca deu problema, pode continuar fazendo. Eu tenho aqui a João Financeira que traz boas oportunidades também e o link está fixado para quem precisar. Olha só, a Ordália Gomes colocou no comentário, o banco mercantil está me cobrando empréstimo sem eu ter pedido. 385 todo mês, em 19 vezes, o que faz? Você deve ligar no 0800 do banco, fazer a reclamação do banco, ele tem 7 dias para resolver o seu problema, se ele não resolver, aí você pode entrar com um processo judicial contra o banco. Tentam cuidar muito quanto o processo, tentem cuidar muito com os processos contra o banco. Tem muita coisa na internet, então olha o que eu vou falar, é muito importante quando você acompanha os nossos vídeos, sabe por quê? Porque tem muita coisa na internet que é errada, que manda você processar o banco, faz um processo no banco aqui, processa o banco aqui e depois que você tem alguns processos que você perde contra o banco ou você processa de forma errada, o banco dificulta para você conseguir fazer o empréstimo consignado de novo. Então, tenha a certeza e a convicção que você não fez o empréstimo, que você está correta e não vá nas pilhas de certos advogados que só incentivam você a botar processo no banco, porque aí você pode ter problemas. Então, procure pessoas de confiança, advogados que você confia mesmo, que teve pessoas que já tiveram sucesso com isso, porque senão depois você tem problemas também. Combinado? Vamos falar sobre o calendário agora, eu quero mostrar para vocês na tela aqui, respondi várias perguntas e não esqueçam de acessar o blog da João Financeiro depois dessa live. Digita no Google lá, blog da João Financeiro e acessa lá o link que você vai gostar das matérias que tem disponibilizadas para você. A partir do dia 25 de janeiro, agora, já vão começar os pagamentos do novo salário mínimo. Para quem recebe o salário mínimo do dia 25 até o final do mês de janeiro, do final 1 até o final 5, já pode receber o valor do salário novo. A partir do dia 18, que é a virada de folha, vai começar a pagar já os empréstimos consignados para os primeiros lá atrás que fizeram esse aumento do salário também. São informações bem relevantes e importantes para vocês. Gente, eu trouxe muita informação importante aqui. Todos os dias às 10 da manhã, às 13 horas e às 18h30 tem vídeo aqui no canal. Então, confere sempre os nossos vídeos aqui. São informações que podem ajudar você e a sua família. Eu quero que Deus abençoe muito você e a sua família. Deixe seu comentário se você gostou das nossas lives. Se você gostou dos nossos vídeos, é importante que você comente aqui. aperta o botão do like, Deus entre na sua casa, cuide de você, da sua saúde, das pessoas que você mais ama, que você recupere a sua saúde. Se você esteja hoje enfermo ou enferma, Deus sempre cuida de nós. E a fé é acreditar naquilo que ainda não se pode ver, mas se pode realizar. A fé move montanhas e mesmo que você tenha a fé do tamanho de uma semente de mostarda, você vai realizar, pois Deus é maior que tudo. Muito obrigado pela sua presença, eu estou muito feliz e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado.